Fala, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar desse pedal maravilhoso, que é o Red Britton, da Tony Ink. Pedal que a gente está sorteando esse mês na plataforma Ricardo Marins All Inclusive. E é falar, o óbvio para mim, que o som do pedal inglês é a melhor coisa do mundo que existe. Do Marshall, do Vox, do High Watch, do Orange. E esse aqui vai justamente numa onda Marshall Plexi para o Marshall mais pauleira. Então, quando o Emanuel me mostrou a ideia desse pedal, eu falei, meu irmão, esse aí não tem como, essa é a minha onda. E ele tem muita função, ele tem um equalizador de três bandas, ele tem grave, médio e agudo. Ele tem três modos de tipo, de quantidade de ganho, que ele chama de punch, que é o Governor, que seria, acredito que comparando com o Governor, o pedal da Marshall. o BB, que é do BB Preamp, e o Angry, que deve ser o Angry Charlie, ou o Angry Driver, da Boss também que tem. E tem uma outra coisa interessante, que ele mostra justamente um tipo de compressão que se assemelha muito à potência. Então, ele tem 25 watts, 100 watts e 50 watts. O primeiro som que eu gosto nesse pedal, já de cara, é o modo mais levinho, que é o Gov, que para mim soa como um plexe um pouquinho mais torcido. Estou usando a chave em 25 watts. Ele é quase limpinho, né? Ele soa bem, ele é muito dinâmico, né? Se eu toco mais fraco, ele limpa. E se eu toco mais forte, ele descança. Ele, como ganha no zero, é quase limpo. É uma sonzeira esse pedal. Desde a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei super apaixonado. E aí você vai aumentando o ganho, e vem aquela distorção cremosa mesmo. Eu gosto mais dele em 25 watts. Eu acho que ele fica mais comprimido, acho que soa super bem. Mas ele tem também o modo bebê. Que para mim soa talvez um pouquinho mais limpo que o Gov. Ele tem o modo angry. Malvadão. E o interessante é que eu não mexi no ganho, né? Eu aumentei um pouquinho naquela primeira vez e fui mudando só os voicings. Vou fazer de novo. E o equalizador dele é super ativo. Eu gosto muito do som com bastante médio, mas para a galera que toca os sons mais na pegada heavy. Consegue shapear esse médio lindo. Eu gosto mais nessa pegada. Mais 70s, assim. E ele está com ganho aqui, não está nem meio dia. Se eu aumentar, esse é um dos únicos pedaços que eu vejo que não precisa de boost, né? Ele já tem meio que o suficiente. E o interessante é que ele engorda as notas na extrato, no agudo, de uma forma incrível, né? Acho maravilhoso. Então é isso. Esse pedal a gente vai sortear nesse mês. E eu estou muito feliz e queria agradecer já a parceria da Tony Inc., do Emanuel, por esse pedal maravilhoso que é um dos meus prediletos. Tchau, 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 tchau.